Os webespectadores aqui do nosso programa Brasil com o Amor. É o seguinte, hoje eu quero me dirigir e fazer hoje esse programa para o elenco, saudar o elenco da novela Em Família, que está atuando na minha obra, de onde foi estruturada a novela, em cima da minha obra, e é claro que a história está toda capenga, está toda empacada, porque os textos precisam estar ali dentro. Bom, é o seguinte, vocês precisam ficar todos calmos aí, porque vai dar tudo certo. Eu já fiz contato com a Globo, a Globo já está interagindo comigo numa negociação para liberar, sim, o conjunto da minha obra-prima, onde estão todos os personagens ali, e assim, para a novela deslanchar, exatamente isso. E outra coisa, gente, que eu quero falar aqui, isso é muito importante, porque é uma coisa que me incomoda muito. Eu quero falar a respeito desse talento, como é que eu vou definir esse talento? Eu vou ser justíssima aqui. Eu estou falando do galã, exatamente. Gabriel Braga Munes, um grande galã, um grande ator, que tem brilho próprio, tem luz própria, exatamente isso. Deixa eu chegar até mais perto da câmera. Você é tudo de bom, tudo de bom, com essa voz maravilhosa, e é um galã. Então nós temos, nós temos que reverenciar esse galã, nós temos que respeitar esse galã, e pelo amor de Deus, nós precisamos dar texto. Esse galã, esse grande ator, Gabriel Braga Munes, ele não é um flautista. Ele é um galã, ele é um grande ator. E eu vejo a insatisfação dele, eu percebo, é uma questão de sensibilidade. Quando ele está interpretando o texto, eu sinto o esforço que ele faz para interpretar algo que ele poderia, sabe, brilhar, brilhar, porque ele tem isso, ele é, a essência dele é essa. E eu vejo, esse ator, ele não consegue, ele não consegue, ele não consegue. Ele está amarrado, que negócio é esse? Então, o que nós precisamos fazer, gente? Esse ator, ele é um ator, ele não é um flautista. Ele é um galã que tem uma voz aveludada, que tem uma beleza extraordinária, gente. Vamos respeitar, gente, esse ator. E a novela precisa de texto. Outra coisa, Natália do Vale, beijo, querida, beijo, beijo. Teve um momento que eu encontrei com você, você é uma coisa fofa, e você falou para mim assim, ai, então por que você não escreve? Lembra que eu reclamei para você, acho que até, sei lá, me emocionei perto de você, porque eu adoro, acho o seu trabalho maravilhoso. E, bom, o Manuel Carlos nunca me chamou e eu estou aqui, né? E como agora, já que está essa situação, embolou tudo aí, eu continuo à disposição, a minha obra-prima está à disposição da Rede Globo, os meus roteiros, os meus textos, minha obra publicada e por aí vai. Então, outra coisa, ah, Bruna Marquezine, lindinha, beijinho para você. Ó, não fica de calcinha e sutiã, não fica pelada aí, não. Não fica, não faça isso. Porque se você fizer isso, sabe, você não vai te dar valor, não. Eu faço aqui na internet, de vez em quando, dou umas reboladas aqui, que é para chamar atenção para resolver, e protesto, que é para resolver esse problema do plágio. Mas você é tão linda, você não precisa disso, você precisa, é de texto, texto. Porque você tem um grande talento e você é uma estrela. Que negócio é esse? Estrela tem que brilhar. Não tem que mostrar nada, não. Bom, então é isso, gente. Tudo vai ficar bem. Eu espero que o Manuel Carlos coloque a mão dele na consciência dele, que ele fique em paz, e vamos tocar em frente, tem que superar essas coisas todas. A novela tem que pegar agora o caminho que precisa, sabe, e transformar isso tudo que está errado numa grande limonada, e que fique bom para todos. Esse é o meu desejo, e esse é o desejo da emissora também. Eu espero que a gente consiga, sim, se entender e fazer uma boa negociação. Eu estou aqui, à disposição, sim, dos donos da Rede Globo de Televisão. Doutor Roberto de Neu Marinho, doutor João Roberto, doutor José Roberto, os filhos do meu querido amigo, que está lá no céu, doutor Roberto Marinho. Então é isso aí, ó. Ó, estou aqui, à disposição para cantar, para dançar, como eu faço aqui. Canto, danço, rebolo aqui, eu sou uma super star. É, a minha essência é essa, eu sou assim, entende? Então, não estou me exibindo aqui, não. Então, porque se eu não fizer aí, vou fazer aqui, como eu já faço. E se esses textos que a novela precisa não for por aí, vai entrar aqui na novela Senhorita. Então, nós precisamos resolver logo, porque os atores, a novela precisa da audiência, e eu garanto, eu, ó, 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 eu já sei exatamente, ó, o que precisa fazer aí, ó, e vai ficar bom para todo mundo. Bom, é isso aí, gente, porque eu fico ansiosa quando eu vejo esses talentos. Ai, nossa, só tem ator que eu amo ali, a Natália do Vale, o Erson Capri, o Gabriel Braga. Um beijo para você, querido. Um querido, ele é um querido, um ator que, nossa, quando a imagem dele, a presença dele nos faz bem, aquela voz, aquela coisa boa, sabe? Gente, é isso, a gente tem que dar valor, caramba. Isso aí, bom, então é isso. Ah, outra coisa que eu quero falar. Em relação ao clipe Amor Eterno. Bom, olha, não dá para ficar esse clipe no ar, não. A pintora, que é a personagem principal do meu livro, o Vando, que eu e o Vando vivemos esse amor eterno, que está publicado e editado em músicas e livros e gravado, e o Vitor e o Léo. Gente, não dá, gente, sabe? Nem eu autorizaria isso, porque tem que manter a memória do Vando, vocês entendem? Léo, você é lindo, maravilhoso, você tem o seu talento, fica com o seu talento. Agora, esse amor eterno, essa história, é única em mim e do Vando. Nós vivemos isso, somos nós, então tem que preservar a minha história, e principalmente a memória do Vando, e eu não vou permitir isso. Então, esse clipe não pode continuar, não pode. Amor eterno não pode continuar. Bom, não é a primeira vez que esse galã me dá a honra de trabalhar na minha obra, ele trabalhou na novela Amor eterno amor, que ele fez também o papel principal, porque a minha obra, uma relação de amor quase perfeita, é uma obra muito rica, com um personagem desse, um personagem pode fazer três, quatro personagens, enfim, nem eu sei explicar, mas é isso aí, só a Deus mesmo que sabe explicar. Então é isso, eu espero que a gente se entenda e que fique bom para todos. Então, eu só tenho que dizer para o elenco se acalmar, que tudo vai se resolver, e eu estou querendo o melhor para todos, que todos fiquem unidos, que todos brilhem, porque nós, através da arte, nós podemos sim levar uma mensagem de amor, de esperança, de momentos de glória, momentos de ternura, de afeto, de convivência, exatamente isso. Até porque a novela é embalada pela música de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, então...